e vai atualizar tudo isso pra gente. Paulo Miller, muito bom dia pra você. Oi, Márcia, muito bom dia pra você, pra quem tá com a gente. Quanta polêmica que deu, né, com relação a isso, né, começou toda aquela situação daquele projeto que foi aprovado em dezembro do ano passado, daí foi vetado pelo governador, daí derruba veto ou não derruba veto, o veto foi mantido aí pelo governador, daí o governo do estado mandou um novo projeto, foi aprovado e, enfim, tá sancionado, então, esse projeto de lei que reduz, então, o ICMS pro leite e também pra alimentos, né, e também uma concessão aí do benefício fiscal pra questão da farinha de trigo. Então, tá sancionada a lei, o texto já foi publicado no Diário Oficial do Estado e vai ficar desse jeito, né, só pra gente recapitular o que que muda, então, a partir de agora aqui em Santa Catarina. Pro leite longa vida, né, a alíquota do ICMS, que tava antes em 17%, ela, então, foi reduzida pra 7%. Bares e restaurantes, né, que vendem alimentos ali, os produtos alimentícios, né, em bares e restaurantes, também a alíquota abaixará de 7% pra 3,2%, igualando aí, justamente, ao percentual de estados como o Paraná e o Rio Grande do Sul, né, o que já havia sendo reivindicado. O benefício da cesta básica, né, que tinha um benefício fiscal também pra redução do ICMS pra ficar aí em 7%, ele venceria no dia 30 de junho. Então, tá ampliado esse benefício, essa concessão pra toda a cesta básica até o dia 31 de dezembro de 2023. A gente lembra, né, que além do leite longa vida, né, que voltou a fazer parte, então, da cesta básica aqui no estado, outros alimentos que estão na cesta básica e que vão ter esse impacto justamente de redução do ICMS. Por exemplo, feijão, arroz, diversos tipos de farinhas, carnes, miudezas comestíveis, né, de aves e suínos, misturas e pastas pra preparação de pães e mel. Então, essa é a situação. Pra farinha de trigo, especialmente, o projeto, ele prevê um benefício de concessão fiscal até o dia 31 de dezembro de 2023, na forma de crédito presumido. Então, há os estabelecimentos que fabricam, né, que produzem a farinha de trigo aqui no estado. Então, a lei, a partir de agora, com essa publicação no Diário Oficial do Estado, tá valendo e o ICMS, então, tá reduzido pra esses produtos de alimentos e também para o leite longa-vida. Márcia. Muito bom, Paulo.